Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, com tantos pedidos de desculpa, eu acho que o Sr. Ministro vai ter que ir a Fátima a pé, porque não chegará hoje à tarde responder a tantas solicitações dos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Mas Sr. Ministro, a minha intervenção vai no sentido de o levar para a ponderação do modelo de apoio social que nós temos assente no terceiro setor. Nós temos um conjunto vastíssimo de misericórdias e de instituições particulares de solidariedade social. Eu reconheço que a maior parte destas instituições têm uma gestão prudente e têm uma leitura correta das suas funções e da forma como aplicam os seus recursos, mas nem todas fazem esse mesmo caminho. E nós precisávamos em Portugal de ponderar o enquadramento jurídico, funcional e também o enquadramento de financiamento destas mesmas instituições. Nós temos, por exemplo, para lhe dar um exemplo, no meu distrito, a misericórdia de Chaves está numa situação extraordinariamente grave, fruto de muitas decisões erradas de anunciações anteriores e solicitou a participação do Fundo de Seguro Social através do equilíbrio financeiro para resolver esse mesmo problema. E gostaria que o Sr. Ministro atendesse a esse pedido já agora, mas não é essa a questão. A questão é que nós precisamos olhar para o universo global destas instituições e fazer com que essas instituições tenham o foco no serviço público e tenham atenção às pessoas a quem se destina. Um dos problemas que nós hoje temos é o problema da interferência destas instituições na vida política local. Se nós olharmos para as últimas eleições, nós verificamos imensas interações entre estas instituições e a administração local. Eu gostaria que o Sr. Ministro ponderasse, nesta segunda parte do seu mandato, uma nova forma de olhar a participação destas instituições nos objetivos públicos e nas obrigações públicas que são essenciais para o nosso país. Muito obrigado, Sr. Ministro.